O Cidade Alerta não para, seguindo com informação, olha só essa história. Márcio Vitor Alves Gonçalves, 26 anos, tá em Rolândia, em frente a uma casa com amigos bebendo, de repente o criminoso vai pro local, faz diversos disparos contra esse rapaz e na sequência foge. Mas a pergunta que fica é, quem seria o assassino? Qual o motivo desse crime? O porquê um rapaz vai até esse local em Rolândia e faz vários disparos contra essa outra vítima? Os detalhes comigo na reportagem. Acabaram de fazer vários disparos. Ai, tô tão nervosa. Disparo aqui em frente a minha casa. Tem gente caído, morta. O áudio aterrorizado é de uma moradora do Jardim Nobre 5, em Rolândia, onde o assassinato foi registrado. Diversos vizinhos foram pro meio da rua na noite gelada, depois de ouvir a rajada de tiros. As cápsulas das balas utilizadas no assassinato ficaram espalhadas pelo chão. O carro que estava ao lado também foi atingido. Os tiros atravessaram a janela da porta do motorista, mas a vítima estaria dentro dessa casa, que fica na avenida Luiz Aparecido Paganini. De acordo com testemunhas, a vítima seria um homem que teria entre 25 e 30 anos. Ele estaria bebendo com alguns amigos do outro lado da avenida quando foi surpreendido pelo atirador. O assassino disparou diversas vezes. O homem ainda tentou correr. Ele fugiu aqui pelo meio da rua, mas acabou caindo morto. A gente avaliou disparos na região da face, do crânio, membros inferiores e provavelmente alguns entórax também. A vítima não apresentava nenhum sinal de vida. A área do crime foi isolada pela polícia militar até a chegada da perícia. A vítima seria Márcio Vitor Alves Gonçalves. Ele tinha passagens por desobediência, tráfico de drogas e falsidade ideológica. O corpo dele foi encaminhado ao IML de Londrina. Agora a polícia civil investiga as circunstâncias do crime. Por enquanto, ninguém foi preso. O corpo dele foi encaminhado ao IML de Londrina.